O ex-governador Sérgio Cabral do PMDB do Rio é denunciado pela nona vez. Segundo o Ministério Público Federal, ele chegou a receber mesadas de 500 mil reais da Carioca Engenharia em troca de fraudes em licitações e superfaturamento de obras. Segundo a Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, a empresa Carioca Engenharia pagou propina a organização criminosa chefiada por Sérgio Cabral em contratos de três grandes obras. A reurbanização da favela da Rocinha, que fazia parte do programa de aceleração do crescimento das favelas. A construção do Arco Metropolitano, rodovia que corta várias cidades do estado do Rio e a construção da linha 4 do metrô, que liga a zona sul à zona oeste da capital, inaugurada pouco antes da Olimpíada, no ano passado. O Ministério Público afirma que Cabral, o então secretário de governo Wilson Carlos e os operadores Carlos Miranda e Carlos Bezerra receberam propina de 5% do valor das obras. Segundo a denúncia, entre março de 2008 e abril de 2014, foram feitos pelo menos 73 pagamentos mensais em que eles receberam ao menos 39 milhões de reais. Além dessas, outras propinas foram pagas para os denunciados. Segundo os procuradores, no começo de 2008, Wilson Carlos, falando em nome de Sérgio Cabral, pediu a Ricardo Pernambuco Júnior, diretor comercial da Carioca Engenharia, o pagamento de uma contribuição acertada no valor de 200 mil reais por mês ao então governador. A partir do segundo mandato de Cabral, o valor da propina acertada passou de 200 mil para 500 mil reais. A organização criminosa também teria recebido uma mesada de 1% do faturamento dos contratos firmados pela Carioca Engenharia, chamada de taxa de oxigênio, que era controlada pelo ex-secretário de obras Hudson Braga. O ex-subsecretário de transportes Luiz Carlos Veloso recebeu mais de 2 milhões de reais da empreiteira e o ex-diretor da Rio Trilhos, Heitor Lopes de Souza Júnior, recebeu mais de 1 milhão. Segundo o Ministério Público, eles tinham o aval de Cabral. Ontem à noite, o Ministério Público Federal do Paraná também reforçou o pedido de condenação de Cabral pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em outro processo. Nesse, os procuradores afirmam que Cabral recebeu propina da Andrade Gutierrez em troca de contratos para as obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperge. O Ministério Público pede ainda a condenação da mulher de Cabral, Adriana Anselmo, e outras três pessoas.